Galera, beleza mano? Ó, esse vídeo aqui já vai começar daquele jeito, né? Um jeito meio chato, porque ó Quem que tá aqui no portão hoje? Mano, eu não entendo, tá ligado? Eu não entendo algumas coisas Tipo, o vizinho é esse cara aqui Um vizinho chato que eu tenho E já faz um tempo que eu não vejo ele Ou que ele não vem aqui em casa reclamar Porque desde quando eu mudei pra essa casa Esse cara que vocês viram no telefone Vem reclamando muito E mano, de uns tempos pra cá ele sumiu Tá ligado? Ele sumiu Meu Deus do céu Ele sumiu, tá ligado? Porque a gente fez um susto nele A gente deu um susto nele com airsofts E mano, já faz aí mais de um mês eu acho Que ele não vem aqui em casa E hoje eu olhei aqui O telefone tá tocando desse jeito já tem uns 10 minutos Eu tipo, falei, não vou atender Pra não gerar confusão Mas vocês tão vendo que não para, velho Não para Eu abri aqui na câmera Eu vi que era ele E mano, realmente, velho O cara não para de interfonar Então pensei na seguinte coisa Eu falei, vamos gravar o que ele quer comigo hoje Porque já faz um tempo que eu não vejo ele E eu confesso pra vocês, mano Eu acho muito chato isso, velho Muito chato Vou atender aqui Oi Quem que é? Ah, mas eu já sabia disso, né? O que você quer falar comigo? Você quer conversar pessoalmente? Pera um pouquinho Não Vocês tão vendo, né mano? Vocês tão vendo o jeito que ele é? Tipo... Eu fico em choque Porque, mano, toda vez eu alvo uma confusão E às vezes eu não sei nem o porquê Sabe, galera? Mas de qualquer forma, mano Vamos lá comigo Vamos conversar com ele Vamos ver o que ele quer O câmera vai se esconder ali Ele vai ficar ali de cantinho, tá ligado? Pra pegar e filmar tudo pra vocês Vamos aqui que vocês, mano Vocês vão ver aí O que que vai rolar Não sei Eu não sei Eu não faço ideia Do que que vai rolar, sabe? Mas de qualquer forma, mano Câmera Você se esconde, ó Bem aqui, mano Se esconde ali atrás Vai lá, vai lá, vai lá Se esconde bem aqui, ó Se esconde bem aqui, tá ligado? Vem atrás desse pilar aí, ó Tá vendo esse pilar aqui? Então, se esconde aqui, ó Vem aqui Entra aí no meio desse mato aí, ó E seja o que Deus quiser Vou lá falar com ele Vamos ver O que que ele tem pra falar pra mim, mano Tipo Esse cara já deu muito problema aqui em casa Muito problema mesmo Então Eu não faço ideia Do que que ele tem pra me dizer Só me ajuda aí Pelo menos deixando o like nesse vídeo Porque Às vezes eu exponho um cara desse E eu não sei, mano Se ele pode me processar Se ele pode vir fazer algum mal pra mim Então Eu peço a ajuda de vocês aí nessa parte, tá? Bom Vamos ali, mano Vamos ver o que que ele tem Pra falar pra vocês Boa tarde E aí, beleza? O que que manda o pão aí? Tá muito bom, não? Tá? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Foi por isso que eu não vi mais, não Parou o barulho Deu aquela acalmada Tomou um gelo, né? Você tomou um gelo, na verdade, né? Tomou um gelinho Não é nada, não Mas aí Aquelas árvores pra falar o que agora? Aquelas árvores pra ver quem é pessoa lá Eu quero ficar rápido Você tem que continuar a falar O que aconteceu com o Chevette? O banco que tá bom? O que aconteceu não importa O que aconteceu com o Chevette cresceu, né? O banco que tá bom? Ah, comprou outro É, cor de Chico É esse aí Por causa desse que eu vi Cor de Chico É, cor de Chico Por causa desse Tem que ter meutado É, você tinha vendido Acalmou Acalmou Com a situação Vendeu o Chevette Não Quem tá com graça é você Pra aquela Um monte de amigo teu lá Vindo com graça Com a arma de brinquedo Aí dá pra fazer igual E agora contra a outra E fica essa barulheira de novo Que barulheira Que barulheira Que barulheira O que é que tem? Essa charanga aí A nova que você encontrou O que tem a ver É o carro Incomoda, velho Incomoda Incomoda A gente fica de boa aqui, cara Fica de boa Parece que você tinha entendido Né? Tá, mas história um pouco Vendeu, acalmou Não tem mais barulho Faz três dias que eu comprei esse carro Faz três dias que você tá incomodando a gente Não, velho Três dias que eu tô incomodando O carro O carro não é nem barulhento Igual o era o Corvette Quem falou que não é Uma carro A gente não consegue nem ver televisão direito A carro da escápula original A gente fala Você nem vê televisão direito Fala pra mim a sua casa Que eu evito passar na frente dela Eu não quero Não, não interessa Fala pra mim a sua casa Que eu evito passar na frente dela Não interessa Eu sei que eu não achei, velho Eu quero saber Eu quero saber onde você mora Eu quero passar bem longe Eu não quero três Você incomoda a sua mente Você incomoda todo mundo Mas você é a única pessoa Que vem aqui reclamar Eu que tenho a cara de pau Pra mim aqui Tem a cara de pau mesmo Seis reais Também que você confessa, né? Cara de pau A gente não quer isso Pelo amor de Deus, cara Cara, você veio aqui pra falar disso, velho Você sabe que agora Eu no seu lugar Sabe que eu ia vir aqui Eu ia ficar feliz, velho Eu ia ficar feliz Pela conquista do próximo Feliz por quê? Porque sim, por ter conquistado o carro Eu ia ficar feliz Que era um sonho de criança meu Aí pra tu chegar aqui E vir reclamar do barulho Sabe lá onde você arrumou isso aí, rapaz Mas não importa Eu não tenho nada a ver com a minha vida Eu quero saber da vida nossa Que nossa? Da nossa vizinhança de família, rapaz Você só atrapalha a gente Que faz mês Me fala Mês que essa conversa está arrastando Faz mês que essa conversa está arrastando Quando a gente acha Quando a gente acha que vai apaziguar o negócio Quando a gente acha que vai apaziguar Resolve Pra que arrumar o negócio? Eu não tô entendendo Mas compra o carro normal Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo Compra o carro normal pra que Eu não tô entendendo Pra que incomodação tem velho aqui na vizinhança Eu não tô entendendo Eu vendi o carro, você sumiu Aí eu fiquei andando de moto Porque é trozentas, eu sei mais barulhento que o carro E agora, você já tá aqui reclamando o carro Eu acho que o teu problema é que o carro Você tem inveja? Tem inveja de nada não Você tá com inveja Tem inveja de nada não Tem inveja de nada não Para com isso Você não percebe que você incomoda a gente? Vai incomodando o que? Vai que é gente de família É só você que reclama É tudo gente de idade que mora na rua É só você que reclama Você não percebeu? Não, não Vai vir um abaixo-assinado na tua escola Abaixo-assinado do quê? Abaixo-assinado do que? Abaixo-assinado do que vazado aqui Você pegar o pedra Não vai nada Cadê o baixo? Vai lá pra me assinar Vai lá pra me assinar Você provoca a gente Você provoca o que? Você é cínico Você provoca a gente Com esse carro aí Você passa na frente da minha casa E acelera com o carro, rapaz? Você sabe onde eu moro? Você fica perguntando Eu não sei, você mora Claro que você sabe Você acelera lá na frente, ué Mas eu não sei Eu não sei qual que é a casa Você acelera Qual que é a casa que é a casa? Você sabe Ah, rapaz? Você tá dentro de... Desbaratina ainda Eu não sei Me fala Desbaratina ainda Outro hot news Deu a cor de chica ainda E passa na frente da minha casa E fica acelerando Tem mais respeito, velho O que você tá falando, Cassio Você tem que ter mais respeito É um invejoso É um invejoso É um invejoso É um invejoso Cacete, rapaz Você quer que eu tiver Diga uma voltinha Quer dar uma voltinha? Desbaratina Eu vim aqui pra falar Depois da cena Você vem falar pra mim Entendeu? Me convidar pra andar de carro, rapaz Cadê você? Calma esse coração teu Porque eu dei um gel no C Parece que não resolveu nada Você quer que eu faça mais o que? A gente vai se acalmar A hora que você respeitar, gente Mas eu tô respeitando Eu quero saber Como é que a sua casa Eu vou passar bem longe Entendeu? Só não falar em qualquer casa É cínico, rapaz Você passa na frente da minha casa Tem que acelerar É pra cá É naquela rua de cima É naquela rua de cima Ou é nessa rua de novo? Você sabe como é a sua casa Eu ia evitar passar Ah, vai pra andar Vai pra dentro de pão ainda Então tá Então sua casa é pra lá Eu vou virar sempre pra cá Pode ser? Já melhora? Eu vou virar a sua situação Incomoda todo mundo Não é só a minha casa não Você quer que eu faça A vizinhança inteira O que eu quero que você faça? Você não tem Respeito com a gente Eu tenho muito respeito E até demais Meu sobrinho Meu sobrinho falou, rapaz Que você já teve outros vizinhos Que você já teve outros vizinhos Que reclamou de você Em outros lugares Em outros lugares Olha pra você ver Olha a hora que é Olha pra você ver Sempre Sempre gente reclamando de você Eu não entendo Eu não entendo a lógica Sabe? Porque tipo assim Foi vender o carro Você sumiu Aí agora Uma conquista nova minha Você vai reclamar É inveja Não é inveja Não te parei É inveja Por que você não reclama do mundo? Que tem um som Porque não faz barulho aqui Mas eu saio Mas eu ligo Eu sou ligado aqui Eu ligo Eu ligo Eu saio Eu sei pra você ver Você não reclamou Eu falei Eu parei de vir aqui Porque você vendeu o carro Por que eu parei de vir? Porque você vendeu o carro Porque você achou Que o banco tinha tomado Não Esse aí é coisa errada No mínimo é coisa errada O banco toma o chevet Você vem o outro carro O banco tomou o chevet? Eu tô falando Que chevet? Você fica pintando a unha aí E você vem aqui Pra falar que eu pintu E que eu faço coisa errada Esse negócio de YouTube Você é invejoso E se invejoso Já tive antes mesmo Bem que seu subido tem razão Não dá dinheiro Sei não Tem coisa errada Em boa vida aí Com certeza Eu tô na careca Os outros por aí A sua mesmo Se eu andava Não dinheiro não Pra ficar tudo Tem que respeitar a gente Respeitar a gente Mas fala o seguinte Estão Vai pra sua casa Fica lá de boa Então passar Você escuta mesmo Vou fazer o que? Eu não sou obrigado Também a andar com o carro Sem motor Pra não fazer barulho Por causa de você É isso Vou te dar o recado Recado porque meu amigo Cartinha você manda Na quarta série O bagulho ia ficar louco Se você continuasse A patifaria aí A patifaria Tinha acalmado Todo mundo achou Que você tinha Todo mundo Você tinha acalmado Todo mundo Achou que você tinha acalmado Nossa O cara vendeu o carro Vendeu o cacete O banco tomou E agora você compra outro Outro pra provocar gente Outro pra provocar gente Vai com inveja Vai pra tua casa Cuida hein Vai com inveja Aí eu falo Imagina Imagina galera Se não é invejoso Imagina se um cara desse Não é invejoso Porque eu falo mano O cara chegar e reclamar De um negocinho bobo desse Tipo Negocinho bobo nada Né mano Isso aqui é uma grande conquista minha Eu acho que tipo assim Que não tem motivo Pra ele chegar e simplesmente Falar que agora Que eu comprei outro carro Ele quer reclamar Fala aí ô câmera Que merda é essa? Hã? Vendeu o Corvette Sumiu o cara né Viu que lançou a nave nova Já vem reclamar É invejoso Porque quando ele vem reclamar Da CB1000 galera A CB1000 era zero Tá ligado? Tava sem placa Ainda tá sem placa Mas a CB1000 era zero Tava de escape original E agora que a CB1000 Tá solcando Ele viu o Corvetão Indo embora Mano Nunca mais voltou Pra mexer o saco Então ó Eu falo mano Um cara desse É invejoso mesmo galera Invejoso mesmo Um vizinho invejoso Se vocês também tem Um vizinho invejoso Deixa aqui nos comentários Mas esse aqui Eu vou te falar mano Esse cara aí Supera os limites da humanidade É incrível É uma pérola rara Não é possível mano Bom Fazer o seguinte Vamos ensinar esse vídeo por aqui Eu não queria nem ter gravado isso Mas Deixa aí pra vocês De registro Pra vocês verem mano As coisas que eu acabo passando Pra produzir esses vídeos Pra vocês O carro desse aqui Tá ligado É o meu sonho de criança E também é uma ferramenta De trabalho minha Então mano Eu vou batalhar Contra esse cara Eu quero muito descobrir aí Qual que é a casa dele Porque Ele não fala qual que é a casa dele Pra me evitar Passar na frente né Ele simplesmente fala Que a coisa errada É eu ter o carro Eu ter a moto Sei lá mano Eu não entendo velho Eu não entendo Bom É isso Vou ensinar esse vídeo por aqui Logo logo tem vídeo novo Tem meio dia E seis horas da tarde Todos os dias Então fica ligado Aqui no canal Por hoje é só Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui Tchau 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 Tchau!